E aí, Geração Nintendo! Hoje nós vamos falar sobre a especulação de que haverá uma Direct nessa sexta-feira, vamos falar também sobre o desprezo da Nintendo com a Story Parts e vamos falar um pouquinho mais sobre o Nintendo Switch Pro. Então vem comigo! Então, né, o hype ainda tá muito grande pra que sexta-feira, agora, dia 4 de setembro, haverá uma Nintendo Direct Full, né? Não mini, como a que aconteceu semana passada. Agora, aliás, dia 4 de setembro, irá completar um ano sem a Nintendo Direct estrondosa, né? Porque tivemos Directs, mas nada estrondoso, como teve o último dia 4 de setembro de 2019. Já vi bastante gente falando também que a Nintendo foi lá e picoteou as Directs dela, porque teve a Windward, né? Semana retrasada, agora semana passada teve a Showcase da Story Parts e tem agora a teoria de que sexta-feira, dia 4 de setembro, haverá a Nintendo Direct que todos nós estamos esperando. Claro, cheio, repreto de First Party, que é o que nós queremos. Tá uma grande espera do Super Mario All-Stars, que será uma coletânea de Mario 3D, né? Que se tem essa ideia que possa estar vindo esse Super Mario All-Stars 2. Até porque agora faz sentido, porque vai ter o aniversário de 35 anos do Mario, então faz muito sentido vir uma coletânea de jogos 3D no Super Mario All-Stars 2. E eu tô muito hypada pra isso, é o que eu tô mais esperando. Como eu disse, teve a Windward, onde a Nintendo mostrou claramente que ela está afiada com as Indies. Foi uma apresentação bem legal, onde a Nintendo demonstra claramente que ela está lado a lado com as Indies. Tipo, venha produzir pra Nintendo Switch, você que é Indie, venha produzir pra Nintendo Switch que eu vou estar te auxiliando. Foi exatamente isso que ela quis mostrar. Totalmente diferente do que aconteceu com o Showcase da Theory Party, né? Porque ficou bem claro o desprezo da Nintendo com as Theory Party, até mesmo porque ela lançou ali do nada aquela Direct. Todo mundo tava hypado esperando a Direct mesmo e vai e lança aquela Direct Mini lá, que foi horrorosa. Não tô falando por causa dos lançamentos. Aconteceu num momento horroroso, de uma forma horrorosa, onde todo mundo tava esperando no First Party. Veio aquilo lá e taxa de dislike tá enorme da apresentação e foi horroroso. Na minha visão, a Nintendo demonstrou claramente o desprezo da Casture Party. Semana retrasada, a Nintendo mostrou o apego com as Indies. E semana passada, a Nintendo demonstrou o desprezo com as Theory. E o que tá faltando agora é uma apresentação das First Party. E o que mostra... mais uma coisa que mostra o desprezo da Nintendo é que ela fatiou a Direct como tipo assim... Ah, eu tenho que mostrar a First Party, mas deixa eu... isso aqui tá me atrapalhando. Essas Theory Party tá me atrapalhando pra eu brilhar. Então deixa eu lançar isso aqui de qualquer jeito mesmo agora. Essa semana e semana que vem, eu lanço as First Party. Que é o que realmente vai bombar. Até parece mesmo que a Nintendo voltou com aquela soberba que ela tinha nos anos 80 e 90, né? E outra coisa que corrobora com a minha teoria de que não haverá Nintendo Switch Pro é isso. Porque nos meus comentários... no comentário do meu último vídeo, que se você não assistiu, corre lá e assista. Onde eu tô falando que não haverá Nintendo Switch Pro é único. Todo mundo tem quase 100 comentários. A maioria tá falando assim... Mas como que a Nintendo vai receber a Third Party na próxima geração? Gente, se ela já mostrou o desprezo com a Third Party... Agora, você acha que ela tá preocupada com como ela vai receber a Third Party na próxima geração? Ela não tá preocupada com como ela vai receber. Então, isso corrobora com a minha teoria de que não haverá Nintendo Switch Pro. Não haverá Nintendo Switch Pro. Eu li os... Os artigos onde falam sobre a atualização de hardware e se fala... Especula sobre o Nintendo Switch Pro e é unânime. Todo mundo tá falando. Haverá atualização de hardware. E especula-se sobre o Nintendo Switch Pro. Especula-se. Mas momento nenhum fala... Haverá Nintendo Switch Pro? Haverá atualização de hardware. Quando você atualiza um hardware, quer dizer que você tá atualizando ele. Mas não quer dizer que ele é melhor, que ele é superior. Não quer dizer. Por exemplo, o Nintendo Switch Lite é uma atualização do Nintendo Switch comum. Então, a minha teoria de que vir o Nintendo Switch mais mini do mini que a gente conhece é uma atualização de hardware. Então, tudo está corroborando com a minha tese. Eu posso estar errada, sim. Posso estar muito errada. Sexta-feira pode vir ali a Nintendo e falar... Oh, Nintendo Switch Pro. E acaba com tudo. Posso. Mas eu... Até então, tudo demonstra pra mim, pelo menos, que não haverá Nintendo Switch Pro. E como eu falei, eu estou super hypada para a Direct nessa sexta-feira. E eu espero que tenha Direct nessa sexta-feira. Porque se tiver Direct nessa sexta-feira, vai ser a única coisa que vai fazer eu não estar jogando Tony Hawk's 1 e 2. Eu vou estar assistindo Direct na sexta-feira. Então, deixa nos comentários o que você acha sobre isso. Se você não assistiu o meu último vídeo sobre Nintendo Switch Pro, não terá Nintendo Switch Pro, corre lá pra assistir pra entender um pouquinho mais sobre o que eu quis dizer aqui agora. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Como eu falei, assiste aquele meu vídeo sobre não haverá Nintendo Switch Pro. E também tem vídeos da nossa coleção. Assiste que é legal.